Tchum, 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 tchum Passou na pista, na trilogia, me sei Uma linda garota, na hora eu voltei Ela me olhava, sorriu pra mim Sentiu o seu jeito, onde estava pra mim Seu rosto bonito, se fez estacar O peito do povo, o que estava a dançar Aprendi ao apelo no meu coração Eu no seu nome, eu sentei a canção Ah, 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 ah Chega mais um dia só em skate